Fala ai galera, esse aqui é o Felipe Crasenco O primeiro vídeo de Xperia em 11 com o canal, tá meio que meio granco galera Mas enfim, eu vou fazer um poll aqui saindo de São Paulo com o aeroporto de Congonhas Com o aeroclube de Santa Catarina, tá? E são os poll aqui é meio de pedra branca, tá? Pra quem é que é de Florianópolis ou São Céu Palhoza vai saber, tá? Mas bom, vamos lá Eu vou configurar aqui a minha altitude Aí cai um altitude que eu não quero Beleza Só vou peçar a porta, mas só em aeronave Eu vou chamar aqui o nosso pushback Comandante, por favor, me mostre para onde vamos fazer o pushback E aí E aí E aí Comandante, o blocador já está a caminho Conectar o rebocador Gancho e adaptador em posição Solte o freio de estacionamento quando estiver pronto para iniciar o pushback Iniciando o pushback E se o senhor quiser já pode acionar os motores Vamos lá Vamos lá Bom, é bom eu ficar uma imigração agora, galera Para o X-Plane Se for um custoso parto, se o Matheus são claro, está no X-Plane 11 Se for um custoso parto, está no X-Plane 11 Se for um custoso parto, está no X-Plane 11 Galera, eu vou ver se for um custoso parto, está no X-Plane 11 Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No take-off. Trim. No take-off. Auto-pliming. No take-off. 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 Vamos lá. 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 Sink rate. Sink rate. Don't sink. Sink rate. Don't sink. Sink rate. Sink rate. D-22. Sink rate. Sink rate. Sink rate. No bolso foi mais ou menos, galera Mas bom, aqui se é um aeroclube de Santa Catarina Eu vou abrir ali, gente, aí também eu tenho que solicitar o bolso de PEC Olha que ralça que eu tenho que tirar Olha que ralça que eu tenho que tirar Comandante, por favor, me mostre para onde vamos fazer o pushback Comandante, o locador já está a caminho Próximo testigo, próximo vídeo, espere na descrição Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas Pronto para conectar o rebocador Eu achei o adaptador em posição Solte o freio de estacionamento quando estiver pronto para iniciar o pushback Oil pressure low Generators off Hydraulics fail Iniciando o pushback E se o senhor quiser já pode acionar os motores E se o senhor quiser E se o senhor quiser É a operação completa, acione o freio de estacionamento, por favor Desconectando o rebocador, espere Faz com uma olhada galera E esse aqui é o coex Esse aeroporto aqui é o aeroclube de Santa Catarina Galera Se pode, o aeroporto internacional de Florianópolis carimou pro lado Deixa eu ver se ficou um som aqui Rebocador já desconectado e pino removido Vou finalizar a sua esquerda Vejo você em breve, tenha um bom voo Olha, o aeroporto chegou aqui pra acabar com ali Battery over temp Battery failed Olha, então é isso Eu vou terminar esse vídeo por aqui Se gostaram, deixe seu like Se não forem inscritos, se inscrevam no canal Falou Falou E aí E aí O que é isso?